Foi na PR-481, entre Ampere e Santo Antônio do Sudoeste, perto das três horas da tarde da sexta-feira. Esse caminhão com placas de Santo Antônio, conduzido por Jesus Marcelino da Silva, 58 anos, bateu nessa caminhonete com placas de pranchita, conduzida por Cristine Nataira Canzi, 22 anos. Dois ocupantes da caminhonete não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os pais da condutora Ivan Luiz Canzi, 54 anos, e Senara Fátima Bieger Canzi, 54 anos, morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Francisco Beltrão.